E gente, nessa época mais quente do ano, em época de julho, acontecem os jogos da UNEDEC. Nessa última sexta-feira, aconteceu a abertura com direito a desfile das musas da UNEDEC 2019. Acompanhe como foi na casa de show Asensão. É isso aí, Josiviana, da Praia da Aldeia, diretamente pra cá, pra ponte do Assunção, meu amor. Onde eu não poderia perder, né? Lógico que eu sou gostosa, poderosa e venenosa, meu amor. Eu vou invadir esse palco da UNEDEC, meu amor. Eu vou ser a rainha, aguarde, meu amor. Eu vou invadir esse palco, essa bagunça que tá aí, eu vou invadir, eu vou invadir, meu amor. Eu vou invadir, eu vou invadir, meu amor. Olha, você viu meu desfile? Adorei, que emocionada. Mora, tu sabe, eu tomei com todas. Elas podem até ter desfilado, mas quem vai ganhar, lógico que sou eu, né? Claro, meu voto foi mil. Eu peguei mil, meu amor, as outras 9.9. O que é teu nome? Alex Rodrigo. Olha, a galera do Soalco participando da UNEDEC 2019. O que o Soalco tem pra oferecer nesse 2019? Se Deus quiser, a gente quer ir buscando o bicampeonato, porque o Soalco é família, o Soalco é união, o Soalco é isso, entendeu? Meu amor, diretamente da abertura dos jogos da UNEDEC, sempre eu me encontro com o Evando. Evando, amigo meu, amigo que veio tá participando da UNEDEC, tá promovendo essa festa maravilhosa. Evando, a sensação de tá promovendo essa festa pro povo, maravilhosa, né? Com certeza, tamo fazendo aí uma festa bacana, belas mulheres desfilando. Com a tua presença, tô muito alegre que você veio, muito obrigado e vamos curtir a festa. Meu amor, ela pode até rebolar bem, mas eu, olha, arraso com ela, ainda mais, hum, vai bem combate comigo. Com licença aí, assa, ela é candidata, né? Não sabia, meu amor. Olha, a Luciana é candidata, a rainha do UNEDEC 2019, né? Sim, mesmo. Estamos aqui participando mais um ano, estou fazendo parte da equipe Soalco, representando os meus amigos, é claro. Não estamos aqui pra disputar, mas sim apenas pra se divertir, né? Ela desfilou bem, mas eu, meu amor, arraso bem com ela, porque eu sou dessas e não daquelas, meu amor. Olha, meu amor, é isso aí, meu amor, finalizando essa festa maravilhosa da abertura do UNEDEC comigo. Venenosa, gostosa, perigosa, mas cuidado, generosa. E fica agora com a banda mais top! Uh! E fica agora com a banda mais top!